Hoje a salvação entrou nesta casa, disse Jesus a Zaqueu e diz o Senhor a todos nós. E no final do Evangelho está muito claro a que veio Jesus, como Ele mesmo disse, o Filho do Homem, Ele, nome majestático, título majestático e messiânico, veio procurar e salvar o que estava perdido. Este é Jesus Cristo, que veio para salvar, resgatar todos os que estavam perdidos. Por isso, não mede esforços e chama, olhe, enxerga, visita, faz uma festa na casa de Zaqueu. Chamados a esta experiência somos todos nós. Mas a primeira leitura, ela já é do livro de sabedoria. Sabedoria, este grande sábio teólogo, que escreveu sabedoria, é muito próximo da chegada de Jesus. E é impressionante que ele diz assim, Senhor, o mundo inteiro está diante de Ti. Uma gota de orvalho de manhã que cai na terra, é assim que os vê. E continua dizendo, que Deus, exatamente por ser grande e forte, grande e forte o Criador, grande e forte na misericórdia, grande e forte na compaixão, por Deus ser assim, Ele fecha os olhos aos pecados dos homens. Mas, não por conivência, não porque Deus não se importa com o destino da humanidade, mas o Senhor fecha os olhos, dando um tempo, para que o ser humano venha a se arrepender. Isso é muito importante, meus irmãos. Para Deus, vai dizer, depois o profeta também, Ele não quer a morte do pecador, mas quer que o pecador deixe de fazer o que está errado. Deixe de ser malévolo, deixe de ser injusto. Esta é a proposta de Deus. Por isso, a sabedoria vai dar essa resposta, o livro. Dizendo, por que Deus age assim? Porque Ele ama, Ele quer resgatar todos os filhos, todos os filhos. Os bons e os ruins. Os judeus e gregos. Os crentes e os não crentes. Deus não desiste da humanidade. É impressionante, meus irmãos. Perceber que Deus sempre quer dar uma chance. E enxerga a bondade onde o ser humano não enxerga. Até, olhando-nos individualmente. Deus, apesar de nossos pecados e somos. Apesar de nossas fraquezas e temos. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E sempre a proposta de Deus é esta. De conversão, de mudança, de renovação. Entendida a primeira leitura. Entendemos a mesma linha do Evangelho. O que antecede esse Evangelho. O que vem um pouquinho antes. Que não é lido, mas está na Bíblia. É que Jesus está entrando na cidade de Jericó. E cura um mendigo cego. Interessante. Então, algo vai nos falar sobre ver. A perspectiva do olhar. Não é por acaso. Porque hoje, aquele homem mendigo cego foi curado e voltou a enxergar. Jesus entra em Jericó. Uma cidade quente, meu Deus. Quando eu vou para a Terra Santa. O ano que vem irei de novo para Pentecostes. Quando a gente chega para ir para Jericó, a gente se benze. Porque é um calor imenso. Povo judiado. E ali, Jesus está andando em Jericó. Uma das rotas para Jerusalém é passar por Jericó. Por isso, Jesus vai tanto a Jericó. E passando por Jericó. E passando por Jericó, existe um fato. Um homem. Um homem que o nome é citado. Zaqueu. Cuja o significado de Zaqueu é opuro. Mas como Zaqueu é opuro? Ele era chefe dos cobradores de impostos. Chefe dos ladrões. Isso. Os cobradores de impostos, os publicanos, eram tidos como ladrões. E era o mesmo. Como que pode chamar opuro. Mas o nome dele diz muito. É impressionante que Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, inimigo de Israel, pecador público. Por alguma razão, ele era poderoso e rico. Repito. Impuro, poderoso, influente e rico. Mas alguma coisa o fazia estar com fome de Deus. Tinha alguma coisa dentro dele que não estava preenchida. Tinha um vazio no seu interior. Ele queria algo mais. É impressionante perceber isso. A riqueza não lhe preencheu. A influência não lhe preencheu. Porque ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. E diz que ele queria vê-lo. Lembrando do paralelo que fiz. É como se estivesse cego. É como se estivesse faminto. É como se estivesse desejoso de mudança. Diz Lucas, que não mede detalhes. Não é comum. Não é comum um evangelista estar dando detalhes de um personagem. Primeiro citar o nome. A posição. A riqueza. E depois, que ele era muito baixinho. Muito baixinho, gente. É muito baixinho. Nanico. Por que tantos detalhes? Vamos entender. Diz o texto. Que Zaqueu queria ver Jesus. Mas ele não conseguia. Por causa da multidão. Ele era pequeno. Os que estavam perto de Jesus. Eram puros. Eram os bons. Veja que interessante. Um pequeno querendo ver Jesus. Não disse Jesus também sobre os pequenos? Não disse Jesus sobre ser grande no reino dos céus? Lucas, de alguma forma estamos fazendo refletir nesta linha. O fato é que Zaqueu usa da criatividade. E aqui, meus irmãos, eu e você, para encontrar Jesus, precisamos às vezes ser audaciosos. E se ele, naquela hora, se limitasse em dizer, tá bom, não consigo. Mas a culpa não é minha. Eu tentei. Bom, eu tentei, mas a igreja estava fechada. Eu tentei, mas o padre não me escutou. Eu tentei, mas tinha um gigante igual o padre Jinaldo, daquele tamanho lá, que eu não pude, só via a nuca dele. Eu tentei, mas não deu certo. Não. Este homem foi persistente, criativo e insistente. Será que na nossa busca de Jesus Cristo nós somos assim? Persistente, criativos e insistentes, ou na primeira dificuldade, nós, eu e você, desistimos. Desistimos de Jesus, desistimos da igreja, desistimos da nossa pastoral. Quando nós encontramos a primeira dificuldade, abandonamos a causa. Então, não nos era importante. Zaqueu não era discípulo. Mas ele não desistiu. Ah é? Vocês não me deixam ver? Vou subir no sicômoro. Vou subir na árvore. Quem vai à Terra Santa até pode ir lá e ver. Um dos brotos. Que é uma árvore hoje. Zaqueu. Será que você não entende que Zaqueu se expôs ao ridículo? Para aí, para para pensar. Um homem cheio de serviçais. Chefe dos sacerdotes. Rico. Muito rico. Trepar numa árvore. Ele não teve vergonha. Para ele, ver Jesus. Lhe fez tomar atitudes até diante dos outros, ridícula. Subir numa árvore. Trepar numa árvore. Certamente, deve ter ouvido daquela multidão. Olha o nanico lá. Olha o tampinha lá. Olha o que está fazendo daquele lá trepado na árvore. Se expôs ao ridículo. Para os outros. Para Jesus, não. É impressionante dizer. Subiu numa figueira. Jesus iria passar por ali. É impressionante ver a fé deste homem. Essa ânsia que ele tinha de encontrar Jesus. Mas não era só Jesus. Era o que Jesus lhe ofereceria. Meus irmãos, hoje é um convite. Até onde você vai por Jesus Cristo? Você está querendo fazer a experiência com Jesus? Você está querendo ver Jesus? Eu quero ver o Senhor. Essa é a palavra que devia estar dentro do nosso coração. Veja, a palavra ver implica proximidade. Ninguém vê uma coisa que está muito longe. Vê? Pode pegar binóculo. Pode pegar telescópio. Mas para ver, precisa estar perto. Então, eu preciso estar perto. Procurar Jesus. Saber por onde Ele anda. Saber por onde Ele vai passar. Essa é a mensagem belíssima desse Evangelho. identificar onde na minha vida o Senhor vai passar. Jesus, quando chegou, olhou para cima. Jesus o viu. Jesus nos vê. Jesus nos enxerga. Você está entendendo, meu filho? Nós não somos uma multidão. Nós não somos um número. Nós não somos um grão de areia no deserto. Ou uma gota no oceano. Não. Para Jesus, nós somos particular. Significativo. Únicos. O Senhor te enxerga. O Senhor te vê. Eu fico imaginando. Eu sempre falo. Que em todas as imagens. Imagens de santo. Mas de nosso Senhor. Uma das coisas que eu muito prezo. São os olhos. Não me apresente aquele santo mal feito. Tem umas imagens mal feitas. Tudo extrábico. Tudo zarolho. Coisa feia. Melhor não fazer. Eu olho muito os olhos. Os olhos penetrantes do Senhor. Essa imagem de Jesus das santas enxagas. Uma das coisas que eu pedi ao artista. O olhar. Porque o Senhor nos indus vê. E nos vê. Porque quando Jesus olhou para aquele nanico. Aquele tampinha. Ele não viu o cobrador de impostos. A multidão via o impuro. Jesus viu o zaqueu. O puro. Ah, entendi padre. Por isso. Jesus o chama pelo nome. Zaqueu. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor. Por isso a importância do nome do batismo. Fulano. Maria. José. Joaquim. Eu te batizo em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. É com este nome que o Senhor nos chama. Veja que Jesus disse. Hoje eu devo ficar na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. É como se o Senhor dissesse. Faz parte das minhas entranhas. Salvarte, zaqueu. Você se expôs ao ridículo. Você subiu nessa árvore. Você veio até mim. E eu preciso. Minhas entranhas pedem. Minha misericórdia clama. Meu perdão se derrama para você. Eu preciso ir na sua casa. Que coisa mais linda, gente. O Senhor faz sempre essa declaração. Você lembra? Primeira leitura. Que Deus é grande. E por ser misericordioso. Ele fecha os olhos para o pecado. Para o arrependimento. Aqui os olhos de Jesus. Não viu o publicano. Mas ele viu o filho de Abraão. O homem que o buscava. Naquele momento. Ele desceu depressa. Quer dizer. Alegre. Quando se encontra Jesus. Brota alegria. Então cuidado. Se você vive muito triste. Se você vive com esse vazio interior. Se você vive sempre resmungando. Depressivo. Negativo. Será que ele está perto de Jesus? Porque Jesus dá alegria. Desceu depressa. E recebeu Jesus. Com alegria. Recebeu na sua casa. E todos começaram. Agora eu te pergunto. Zaqueu está alegre. O impuro está alegre. E quem a partir de agora. Fica triste. Os que se diziam puros. Zaqueu era o que não enxergava. E aqueles que estavam perto. Viam Jesus. Zaqueu ouviu. Alegria. Os que estavam e não viram verdadeiramente. Ficaram cegos. De raiva. Veja que coisa meus irmãos. E ele entrou na casa. E Zaqueu. Estava lá. Zaqueu pôs-se de pé. E disse. Veja. Jesus não pediu nada. Mas quando Deus bate na nossa vida. Quando Deus entra na nossa história. O mal se afasta. E o coração. Fica generoso. E não é fácil. Nosso Senhor tinha dito. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Do que um rico entrar no reino dos céus. Mas. Aqui está mostrando que é possível. Porque para Deus tudo é possível. E Zaqueu. Pela alegria do encontro. Pela conversão de sua vida. Disse. Eu dou metade dos meus bens. E se eu. Defraudei alguém. Dou quatro vezes mais. Veja o que Deus provoca. Conversão. O que Deus provoca. Mudança de vida. Então meus irmãos. Se nós. Ainda. Não fizemos esse encontro com Jesus. É por isso que as vezes. Estamos tão apegados ao preconceito. Olhamos o outro no seu defeito. É impressionante. As vezes. A pessoa é bonita. Bonita. Mas porque ela tem o narizão grande. Ela vai ser desde criança. Receber o bule de. Nariguda. É. Pessoa. Pode ser até. Articulada. Inteligente. Se tem um defeito na fala. Vai ser conhecido como. O. Gaguinho. Estou mentindo? Deus não nos olha assim. Deus não carimba o nosso pecado. Deus não carimba o nosso defeito. Ele fecha os olhos para os nossos defeitos. Para nos valorizar nas nossas bondades. É assim que Deus quer que olhemos para os outros. Não taxando fulano. Ou bêbado. Ciclano. Ou drogado. Beltrano. O desquitado. Deus não quer que a gente julgue os outros desta forma. Deus quer que olhemos para o lado bom da pessoa. Deus acredita em nós. É lindo isso meus irmãos. E foi quando Jesus disse. Hoje. A salvação entrou na sua casa. E aqueles que se diziam puros que ficaram lá fora. Perderam a salvação. Por preconceito. Hoje. Deus quer trazer a salvação na tua casa. Veja. O texto sugere. Que casa. Era a casa de Zaqueu. Onde inclusive ele convidou os amigos para um jantar. Para o jantar da conversão. Mas casa significava a vida. Hoje Zaqueu. Eu preciso entrar no seu coração. Hoje. A salvação entrou na sua vida. Repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero tal qual Zaqueu. Eu quero tal qual Zaqueu. Eu quero tal qual Zaqueu. Experimentar a salvação. Experimentar a salvação. Dá-me Senhor a conversão. Dá-me Senhor a conversão. E que se possa dizer de mim. E que se possa dizer de mim. Hoje a salvação entrou em minha alma. Hoje a salvação entrou em minha alma. Na minha família Senhor. Na minha família Senhor. Na minha casa. Na minha casa. Que a salvação entre Que a salvação entre Amém Amém Uma salva de palmas para Jesus